Música O de R1, cê é a aventura que tu quer O de R1, cê é a aventura que tu quer O de R1, cê é a aventura que tu quer Na night ela desfila, morgando com as amiga De longe eu avistei, ganhei, falei isso que é vida Que nova em atrevida, tá sempre bem vestida De vestidinho puto, desse jeito tu me excita Dose de uísque na mão, rebolando até o chão Com o dedinho na boca, essa mina é mó tentação Chegou já parando a balada, mandando beijinho para a Zé Calcada Se envolveu com o nosso bonde, sabe, corta o transporte pra casa Então vem mulher, dá um rolé de Santa Fé O de R1, cê é a aventura que tu quer Então vem mulher, dá um rolé de Santa Fé O de R1, cê é a aventura que tu quer Usa e abusa de tequila, tá maluca Sabe que é gostosa e do charme ela desfruta Monta na garupa da bandit ou vai abusar Segura na cintura, caso houver plano de fuga E por onde ela passa, houve coral difícil Luzinha da bela máfia, shortinho, planet girl E vou que tá no rosto, pacorra, banho, perfume Que na cópia as concorrente, fique em choque, é de costume Mas vem todas vocês, que a responsa nós assume A Santa Fé é grande, não precisa ter ciúme Então vem mulher, dá um rolé de Santa Fé O de R1, cê é a aventura que tu quer Então vem mulher, dá um rolé de Santa Fé O de R1, cê é a aventura que tu quer O de R1, cê é a aventura que tu quer O de R1, cê é a aventura que tu quer O de R1, cê é a aventura que tu quer